Esse evento, eu acho que ele inova em vários aspectos, eu acho que um deles é o painel que nós vamos começar agora, que é um painel que trata sobre simulação. Na verdade, a intenção da gente trazer este painel para este evento é poder responder alguns questionamentos, inclusive alguns desses foram trazidos hoje de manhã, quando se fala, algumas perguntas que surgiram hoje de manhã, como eu faço para mudar o comportamento do meu profissional? Como eu faço para cumprir um determinado protocolo? Basta que eu crie um núcleo de segurança do paciente para que efetivamente eu tenha ações de segurança do paciente? Algumas pessoas e acho que muitos aqui disseram não, não basta e apontam para a expectativa assim, o que eu preciso para isso? Que instrumento eu posso contar para isso? Quando começou a se falar em simulação aqui no Brasil, as poucas pessoas que falavam de simulação, dentre elas eu, a professora Sayonara e alguns outros colegas no estado de São Paulo, as pessoas olhavam para a gente meio como que um estranho no ninho, dizendo assim acho que esse povo está delirando, está fora da curva isso nunca vai acontecer aqui no país. É bem verdade que as coisas demoram um pouco a acontecer aqui, mas elas acontecem aqui e tem acontecido, talvez com um pouco mais de lentidão mas a gente tem observado iniciativas tanto na área de ensino, quanto em alguns serviços no que diz respeito à simulação. Quando a gente vai na bibliografia e vai estudar simulação a gente encontra muita literatura da Europa e Estados Unidos inclusive é muito mais fácil a gente achar a história da simulação fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil então é comum as pessoas se perguntarem afinal de contas quando é que começou a se trabalhar com simulação aqui no Brasil? Mais ou menos no ano de 2000 começou com uma iniciativa no HIAE no Hospital Israelita Albert Einstein muitos dos que estão presentes devem conhecer hoje nós temos duas grandes iniciativas no âmbito privado que estão no Albert Einstein no Sírio-Libanês e as pessoas se perguntam e sentem muita falta de iniciativas deste mesmo porte ou similar no setor público para atender a rede de hospitais para atender a ponta do serviço para atender o SUS e a gente tem algumas iniciativas tímidas mas são iniciativas que devem ser valorizadas bom, eu não vou me alongar mas queria deixar uma provocação para o olhar de vocês em relação a apresentação que Sayonara vai fazer você podia passar só colocar aquele segundo slide o convite que eu queria fazer a vocês é o seguinte para a gente não olhar e não pensar em simulação como tecnologia para a gente pensar ela é metodologia ela é método para se chegar a algo que nesse caso é segurança do paciente simulação é algo disruptivo não, ela não é pode passar por favor ela foi pode ir de seguir à frente ela foi a simulação em saúde ela começa na aviação em 1909 e da aviação em 1968 é que eu posso dizer que surgiu uma tecnologia disruptiva que adaptou uma tecnologia que estava posta para a área de aviação e ela foi adaptada para a saúde e surge o primeiro manequim que era o Harvey que surgiu na Universidade de Miami portanto nós temos aí 48 anos de história em termos de simulação em saúde se a gente conta em 1968 vocês fazem a conta que no Brasil isso aportou mais ou menos em 2000 2003 não é isso, Anara? então assim é jovem para a gente é desafiador mas é possível então queria convidar vocês para ouvir o painel da professora Sayonara que traz uma experiência muito boa de experiências exitosas fora do país e a experiência na Universidade Federal de Santa Catarina Sayonara, por favor Primeiramente eu quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui com vocês nesse evento discutindo temas tão importantes e tão impactantes na área da saúde boa parte da minha apresentação vai estar com foco de como o uso de simulação realística pode contribuir para a promoção da segurança do paciente e também eu vou falar um pouco em função do tempo em como se trabalha com esse foco de simulação realística bom um pouco os colegas que me antecederam já falaram um pouco sobre a questão de por que que é tão importante a gente abordar essas questões de segurança do paciente a gente sabe que o cuidado em saúde por mais que se tente melhorar ele é de certa maneira inseguro se a gente pega e faz uma comparação que em países desenvolvidos um em cada dez pacientes é prejudicado pelas questões inerentes ao próprio sistema de saúde aviação e usina nuclear é muito mais seguro do que a gente vê dentro da prática em saúde e na aviação uma em um milhão de chance de alguém ser prejudicado então a gente vê algumas iniciativas como por exemplo aquele avião que recentemente caiu da Air France quantos milhões que eles gastaram para entender porque que o avião caiu para que aquele erro não se repita então muito do que a gente vê dos pressupostos da segurança do paciente nós buscamos também na aviação e por que que é tão importante para a gente não ter que toda hora ficar se deparando com notícias como a gente vê no Brasil e também no exterior onde de uma maneira em geral se culpabiliza quem? o profissional mas se esquece que o profissional ele é uma parte de um sistema que é muito maior então em vez de se entender o que deu errado no sistema é muito mais fácil o que? se culpabilizar o profissional e não errou rua e provavelmente aquele erro vai se repetir com outros profissionais naquela mesma instituição então quando a gente vê essa ocorrência de eventos isso aqui não acontece só no Brasil nós também podemos pegar eventos no exterior tá? o exemplo que foi muito forte foi o exemplo dessa menina aqui Josie King essa menina ela morreu desidratada acompanhada da mãe dentro de um dos melhores hospitais do mundo os provodions Hopkins sabem por quê? porque simplesmente não ouviam o que a mãe dizia a mãe o tempo inteiro vendo que a menina não tava urinando que a menina tava com sede e os profissionais de saúde no topo de sua altivez não isso é coisa de mãe e a menina morreu desidratada dentro dos melhores hospitais do mundo né? então por isso é que uma das coisas que cada vez mais se trabalha agora é uma outra onda que vem da segurança do paciente é o cuidado com foco no paciente do ponto de vista de reconhecer a participação do paciente para a promoção de sua própria segurança bom já foi também falado anteriormente né? um grande divisor de águas na questão da segurança do paciente foi a publicação do relatório do errado humano e a partir dali que se teve noção da amplitude do problema da segurança então a partir daí mundialmente começaram a ser desenvolvidas diferentes iniciativas para tentar atender a essa condição tão grave dentro da saúde e o que que a gente observa? em 99 num artigo na Lancet foi publicado uma parte desse artigo vocês já viram com certeza em outros lugares de que a medicina ela era simples inefetiva e relativamente segura e hoje em dia ela é complexa efetiva mas potencialmente perigosa né? então quer dizer antes não se tinha tanto acesso a diferentes modalidades terapêuticas e diagnósticas como se tem hoje em dia e a complexidade traz consigo também um risco querendo ou não tem um risco e aí que entra também mais uma vez a questão da segurança né? que o risco porque na saúde como é que nós somos treinados? profissional de saúde não erra não pode errar na aviação como é que o piloto pensa? o erro ele pode existir e eu tenho que estar pensando nele né? então existe uma teoria chamada teoria da consciência situacional que muito do que se trabalha também em segurança hoje em dia se pauta nessa teoria de que é o fato de você estar alerta você estar imerso você estar atento ao que pode acontecer e comprometer a própria segurança bom aí muitas vezes se perguntam ah mas hoje em dia existe uma crítica muito grande de porque eu aprendi bom mesmo é aprender no paciente primeiro gente tem uma questão ética eu aprendi em paciente todo mundo de uma certa maneira aprendeu no paciente isso não significa que as práticas não vão continuar se realizando nos hospitais e não só que o que se espera é que quando o profissional de saúde ele vá para a prática com outro ser humano na condição de paciente ele não seja um novato que ele já tenha sido pelo menos exposto àquela situação na qual ele está aprendendo certo? então não é dizer que ah agora vai acabar nos Estados Unidos por exemplo a prática que os alunos tem na graduação com paciente é mínima por que? processos a maioria da formação deles é dentro dos laboratórios de simulação então quando a gente pensa de por que utilizar a simulação temos que pensar primeiramente que tem implicação ética Hipócrates já dizia primo nonócere primeiro não causar dano e a gente sabe que quando a gente está aprendendo a gente corre um risco muito grande de provocar dano a um paciente e também diz respeito à autonomia a gente sabe que a maioria das práticas são desenvolvidas dentro dos hospitais universitários e os pacientes estão ali eles não podem dizer não, não eu não quero que você eu não aguento mais ver aluno aqui então tem um princípio ético também a simulação ela pode ser utilizada do ponto de vista de gerenciar e prevenir a ocorrência de erros de forma a compreender a natureza e a causa dos erros para evitar que esses erros se repitam então o importante é também ter o foco na raiz do problema de onde que o erro se originou a simulação também pode melhorar competências que a maioria dos trabalhos hoje em dia trabalham com competências técnicas e competências não técnicas e é aí que está o maior peso da simulação porque quando se fala em simulação de alta fidelidade no que que a gente pensa? nos manequins o manequim ele é a tecnologia ele foi desenvolvido pelo pessoal de engenharia biomédica então eles conseguem simular boa parte dos processos fisiológicos estão no manequim então é uma habilidade técnica a simulação ela pode contribuir muito para competência de habilidade não técnica então não adianta nada eu ser um profissional maravilhoso sem ter um péssimo relacionamento com a minha equipe se eu não ouço o que os profissionais falam se eu não estou atento ao que o paciente me diz então é uma competência de habilidade não técnica e a simulação ela pode contribuir também com esse aspecto então pode-se trabalhar aspecto como conhecimento habilidade de comunicação relação entre equipe de trabalho e também habilidades clínicas de uma maneira geral quando se fala de simulação de alta feridelidade e aqui entrando a questão da simulação realística todo mundo pensa no manequim o manequim é de menos gente agora de que adianta você colocar o manequim ali e você só exercitar habilidades técnicas e o restante não funciona é a primeira coisa que tem que se deixar de lado e também a simulação também pode contribuir para avaliação de habilidades de habilidades técnicas que é a maioria da sua utilização e por que também que é importante ter um foco na simulação o que que a gente diz existem diferentes maneiras de se interpretar o nível de conhecimento que a gente apreende de acordo a como nós fomos expostos então existe existem diferentes apresentações mas essa aqui é um exemplo de que do quanto que a gente guarda um dado conhecimento por exemplo duas semanas depois dependendo de como eu fui exposto àquele conhecimento se eu leio eu vou guardar aproximadamente 10% do que eu li se eu ouço hoje eu vou guardar um pouquinho mais 20% e por isso é que muita gente gosta de ler e falar em voz alta porque você potencializa o que você está tentando compreender o que você vê sobre a forma de imagens ou de vídeo o seu potencial de retenção ele é um pouco maior se você participa de exibições de demonstrações o seu potencial é um pouco maior e assim sucessivamente agora a partir do momento que você apreende um conhecimento a partir de uma simulação de um modelo você é exposto a um determinado procedimento a uma exposição você vai aprender aproximadamente 90% e a simulação ela tem esse potencial porque você vivencia e quando você desenvolve uma simulação com o potencial dessa simulação ser realística realmente tentar ser o mais real possível é muito grande o conhecimento que você consegue incorporar só que aí se entra numa outra questão que quando a gente trabalha com simulação realística ou simulação de habilidades a gente entra com foco em características inerentes a aprendizagem de adulto o adulto ele aprende diferente da criança então não pode se perder isso de vista também então por exemplo de uma maneira geral o adulto ele tem necessidade de saber no que que ele vai utilizar aquilo que ele está aprendendo então se a pessoa está sendo exposta a uma situação a um experimento em que ele não vê o mínimo sentido naquilo ali ele não vai ter interesse isso é básico todos vocês estão aqui porque vocês estão esperando aprender alguma coisa né a criança não a criança você bota na sala e diz olha você vai ter que aprender isso já o aluno ele tem uma compreensão diferente né outro ponto que é importante é a questão do prontidão em aprender o adulto ele não só ele tem que ter uma motivação para poder aprender e ele quer mostrar que ele pode aplicar aquilo que ele aprendeu numa outra situação no futuro então a simulação ela tem que não pode deixar de perder de vista o aspecto que está voltado para a teoria de aprendizagem de adultos e aí a gente entra no questão do conceito do que que é simular todos os profissionais de saúde gente todos nós passamos pelos laboratórios de fundamentos de prática né mas o que que se desenvolveu ali habilidades técnicas procedurais então como que se passa uma sonda vesical como que se passa uma sonda lasogástica como que se faz humanidade então são procedimentos mas também não são procedimentos né que podem ser simulados e aí é que entra gente um grande conceito que a gente não pode perder de vista a maioria dos estudos que abordam a simulação sempre vão utilizar esse autor aqui o Gaba né que o artigo dele foi publicado em 2004 em que ele chama atenção de que a simulação ela é uma técnica tá aliás simulação é uma técnica ela não é uma tecnologia a tecnologia da simulação estará onde? estará no manequim ali sim eu tenho tecnologia mas a simulação é uma técnica é uma modalidade de aprendizagem e quando que ela é utilizada? ela visa substituir ou amplificar experiências reais do paciente quando a gente pensa na simulação como substituição por exemplo eu posso aprender a gente teve como exemplo agora a questão do ebola gente ninguém nunca cuidou de gente com ebola e aí o que a gente está mostrando o que a gente vê hoje em dia vai acontecer cada vez mais catástrofes naturais ninguém vivencia catástrofe então na simulação você pode substituir uma experiência real de maneira que quando você seja exposto àquela condição você pelo menos você já viu o piloto na hora que ele vai levantar o avião ele tem horas e horas de que? simulação ele não aprende pilotando o avião ele gasta muito tempo dentro do simulador até ele pegar o avião então a simulação ela visa substituir ou amplificar experiências reais do paciente orientada por uma lista de verificação construída artificialmente e o que isso quer dizer? quando se constrói uma simulação você tem que o desenvolvedor o professor ele tem que ter em mente o que que contemplará aquela simulação de maneira que essa simulação seja o mais próximo real do que acontece na verdade e a simulação também evoca ou replica aspectos substanciais do modo real de maneira totalmente interativa e aí entra o outro aspecto que é tão forte na simulação realística que é a interatividade quando a gente podia passar uma soma no manequim estático de baixa fidelidade a gente não interage com o manequim a gente posiciona mas a gente não interage já quando a gente pensa do ponto de vista realístico tem uma interação então existem diferentes conceitos de simulação um conceito que é muito utilizado é um conceito da sociedade de simulação no cuidado e saúde que basicamente é a mesma coisa que o Gaba fala que significa imitar a representação de um ator ou sistema então você pode por exemplo fazer a simulação de um ambiente então como é um centro cirúrgico como é uma UTI você pode fazer simulação de um sistema e as simulações de saúde elas vão ter quatro objetivos ela pode ter o objetivo de educar então na formação em saúde ele tem o objetivo educacional não só na formação dos profissionais mas também nos ambientes de prática nas instituições também pode contribuir para avaliação para pesquisa aprimoramento de diferentes aspectos e também integração do sistema de saúde aqui não estou falando de SUS gente ele diz respeito do sistema de saúde do ponto de vista de um ecossistema institucional então você pode trabalhar como é feita a prática em saúde dentro de uma instituição e qual é o propósito da simulação de saúde gente melhorar a segurança eficácia e eficiência então quando se pensa em simulação a simulação ela não está só ali para aprender eu vou fazer a simulação para aprender não a simulação ela está sempre com foco na segurança e aí entra um outro conceito que é o de que? de simulação realística de uma maneira em geral esse conceito ele é muito utilizado no Brasil em outros países eles preferem utilizar o termo de simulação de alta fidelidade a simulação de alta fidelidade ela pressupõe a utilização de manequins de alta fidelidade mas eu posso por exemplo eu posso fazer uma simulação realista inclusive sem manequim nenhum alguém já fez o curso de comunicação de más notícias? simulação de más notícias gente não se tem manequim né mas você simula o que? você simula um momento extremamente difícil né que é a questão da abordagem da família para doação de órgãos então a simulação realística claro de uma maneira geral ela está atrelada a manequins de alta fidelidade mas você pode fazer uma simulação realística também sem ter um manequim tão caro né então é uma metodologia que ela é apoiada por tecnologia de alta complexidade então também não adianta você pensar ah vou fazer uma simulação realística eu tenho o manequim tá mas você não pode pensar numa simulação realística que você tem o manequim tá e o resto aquele manequim ele está onde? é o manequim que ele está simulando no cuidado dentro de uma UTI dentro de uma emergência tá se está dentro de uma emergência o ambiente ele é bem tumultuado né então ele tem tumultuado o ambiente porque senão não é real senão eu vou estar desenvolvendo apenas o que? atividades com o manequim eu não estou tendo o aspecto realístico então como o conceito de simulação geral diz ele replica a experiência da vida real e favorece o ambiente de interatividade a simulação realística ela tem que ser interativa ela tem que ter roteiro porque senão ela perde a maior característica dela que é o que? de ser real ela pode utilizar manequim de auto-fidelidade pode utilizar manequins estáticos também atores infelizmente lá por exemplo lá em Florianópolis os atores somos nós mesmos eventualmente a gente tem algumas experiências que a gente chama o pessoal que faz artes cênicas em outra universidade e aí eles vêm contribuir com a gente que eles também estão com interesse mas de maneira geral não é sempre por exemplo tem uma simulação que eu sou professor da disciplina de terapia intensiva então nós temos uma simulação lá que é de um paciente com trauma e nós fazemos simulação em dois momentos um momento quando ele está na emergência e um outro momento em que ele está na UTI num dado momento enquanto o paciente está na UTI eu saio da simulação a outra professora fica e eu entro abruptamente no ambiente fazendo papel de mulher do paciente tem aluno que chora tem aluno que desmaia tem aluno que fica parado não consegue fazer nada porque eu berro todo mundo já viu a cena do paciente entrar eu quero agarrar o manequim abraço ele pergunto se ele vai morrer ele vai morrer não vai morrer não e aí o aluno fica e ele não sabe o que diz então infelizmente a gente também tem que ter um pouco com a dor nessas horas então a gente faz isso tudo aonde? em instalações que criam ambientes semelhantes a um hospital então a gente tem que tentar caprichar no cenário permite uma experiência prática o ambiente é seguro porque não estaremos provocando dano a ninguém e sempre ele tem que ter um roteiro a gente tem que ter um fio condutor do desenvolvimento da simulação e um dos pontos principais é desenvolvimento de habilidade de comunicação atitudinal e trabalho em equipe competência então quando a gente trabalha com a simulação realística nessa ótica por exemplo essa simples aparição que eu dou lá como familiar de um paciente fica muito visível a gente ver os alunos que já tem uma postura de líder que sabem abordar o familiar e aqueles que choram junto que não sabem o que fazer depois eu vou falar um pouquinho no debrief como é que a gente trabalha com isso foco não são só habilidades técnicas a gente tem que pensar sempre nas habilidades não técnicas que se pode trabalhar muito bem com simulação realística então a gente pode trabalhar com gerenciamento de crises a gente pode trabalhar com liderança na simulação realística por exemplo quando a gente trabalha sempre entram quatro alunos no cenário e é muito engraçado porque a gente vê aquele aluno que tem toda a iniciativa e ele sabe o que está fazendo e a gente tem aquele aluno que fica assim de braços cruzados só olhando então o trabalho em equipe a gente também consegue trabalhar a simulação realística também promove integração de conhecimento habilidade técnica e o interessante é que por mais que no primeiro momento eles fiquem muito inibidos eles gostam muito porque é uma experiência que dificilmente eles vão esquecer então quando se pensa em simulação realística tem que se ter caracterizado para que eu vou fazer a simulação realística tem que se pensar que não é tudo porque por mais interessante que seja em alguns momentos a simulação será uma simulação de que? de procedimento não necessariamente uma simulação realística porque a gente tem que pensar quando a gente vai trabalhar com uma simulação realística a gente tem que ter claro qual é o objetivo daquela simulação específica então a gente pode pensar para desenvolvimento de competências comportamentais então eu trabalho comunicação liderança tomada de decisão comunicação de má notícia também desenvolvimento de competências técnicas então é muito utilizado na área de urgência emergência para administração de medicamentos desenvolvimento de protocolos e de uma maneira em geral também é feita para avaliar conhecimento então você pode numa simulação você pode trabalhar pontos fortes e pontos fracos dos alunos como que pode melhorar a segurança do paciente menos erros porque o aluno ou o profissional gente lembrando que a simulação hoje em dia não é vista só dentro das universidades dentro da academia muitos hospitais estão investindo em simulação para treinamento do próprio pessoal das instituições então é diminuição de erro porque os erros eles serão revisados e eles acontecerão de uma maneira simulada uma melhor interceptação do erro inclusive muitos estudos mostram que estão trabalhando com a simulação do ponto de vista de entender como é que funciona o sistema então a simulação ela também auxilia na identificação de falhas latentes de sistema então vamos supor está sendo padronizado um novo protocolo uma determinada unidade vamos lá vamos trabalhar com o pessoal e muitas vezes na simulação aparece algo que não foi previsto e aí os próprios sistemas eles são redesenhados também permite reconhecimento do erro ou as consequências do erro gerenciar as consequências evitar riscos porque afinal de contas é com o manequim e também habilidades que podem ser repetidas várias vezes para nós por exemplo é muito chato porque os alunos eles gostam tanto que eles perguntam ah professora quando é que vai ter outra sinto muito mais não vai ter outra ou as vezes a gente agenta mais um dia porque por eles eles faziam simulação direto só que a própria estrutura curricular ainda não comporta isso e também contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico só que nem tudo são flores existem muitas barreiras para a utilização da simulação realística a primeira preparo dos educadores o fato de se investir na academia no desenvolvimento de laboratórios não significa que os professores estão preparados para poder trabalhar com essa maneira de ensinar então muitas vezes o preparo e muitas vezes também a gente até a falta de interesse a gente sabe que os educadores tem preferências e muitas vezes os educadores da minha geração para frente gostam mesmo é de estar com o paciente o manequim gente a simulação realística ela não vai substituir o contato humano mas ela vai te preparar melhor para esse contato humano quando ele acontecer então o preparo dos educadores é uma barreira outro ponto importante clareza nos objetivos de aprendizagem então quando se entra na simulação quando a simulação é desenvolvida tem que ter claro para que é aquela simulação qual é o objetivo da aprendizagem porque senão o aluno fica perdido começa a se pensar coisas que na verdade não vai entender o objetivo a que se propôs a questão também de tempo adequado para nós é um caos quando a gente nós saímos exaustos no dia que a gente tem a simulação porque a gente tem que gerenciar o tempo você não tem uma manhã inteira para fazer a simulação então a simulação de uma atividade é recomendado que ela dure uma hora agora vocês imaginem como rodar isso numa turma com 40 alunos então se a simulação para cada ciclo de alunos tem que durar uma hora é muito cansativo a gente tem que ser bem cuidadoso com o tempo porque se ele não tiver tempo adequado para experimentar a simulação ele não vai ter tempo depois nem condição de refletir a experiência que ele teve então também é uma barreira importante e também o tempo necessário para ensinar e aprender como desenvolver e usar adequadamente a simulação no Brasil é uma tendência que ela é recente não são todas ainda não é como é que eu vou dizer não tem muita disponibilidade de informação eu mesma quando eu fui conhecer um pouco mais eu fui para fora do país fiquei duas semanas fora para poder entender um pouco e aí na prática a gente vai questionando e a gente vai aprimorando então é necessário o investimento também do docente e existem diferentes abordagens que podem ser trabalhadas na simulação que também vão ter outras implicações na segurança do paciente então existe a metodologia chamada de gerenciamento de recurso de crise então essa metodologia o que ela vai trabalhar ela vai trabalhar com habilidades não técnicas existe um método próprio aqui estou citando apenas para o conhecimento depois que tiver interesse em ver então ela trabalha com habilidades não técnicas numa equipe em situação de crise então assim a gente sabe que tem as crises entre os profissionais crise entre os profissionais e gestores então essa abordagem ela pode também ser utilizada como simulação e todos os estudos também mostram que ela melhora o desempenho e reduz o erro em diferentes cenários uma outra abordagem que é muito interessante se chama de Team Step ela no Brasil ela não é traduzida também ela é mantida com esse nome que significa de estratégias e instrumentos de equipe para melhorar o desempenho e segurança do paciente é uma metodologia própria e essa abordagem ela surgiu depois do erraio humano eles começaram a trabalhar com o aprimoramento dessa abordagem e ela visa realmente melhorar o que? qualidade do trabalho em equipe comunicação e segurança então se pode por exemplo desenvolver uma simulação utilizando essa metodologia do Team Step então você vai trabalhar com habilidades não técnicas então aqui só a título de esclarecimento essa metodologia ela aborda quatro princípios então ela trabalha com a liderança trabalha com a monitorização da situação suporte mútuo e comunicação então todos esses aspectos eles estão presentes no nosso trabalho em equipe e quantas vezes nós tivemos a oportunidade gente de parar e observar como é que eu me relaciono com o meu colega vendo de fora será que a minha comunicação na minha equipe de trabalho ela é boa? será que na minha equipe estamos todos nós alertas nós estamos monitorando a situação na qual nós estamos imersos? então são exatamente esses aspectos que o Team Steps trabalha então ele trabalha com o foco de que o desempenho da equipe ele é influenciado pelo conhecimento habilidade e atitudes então aqui eu não vou entrar muito em detalhe mas é uma metodologia que ela é muito interessante que também é trabalhada pela simulação aqui só vou passar é um instrumento que pode ser utilizado de observação de desempenho da equipe porque quando a gente pensa em simulação primeiro o que que vem geralmente à cabeça? simulação clínica né então como vamos fazer uma simulação de um paciente que está numa condição de farta aguda do miocárdio num paciente que chegou poli-tomatizado mas a gente não pensa em avaliar a simulação do ponto de desempenho da equipe o desempenho da equipe é uma avaliação que é diferente da avaliação clínica nós podemos ter profissionais que são excelentes do ponto de vista clínico mas que são péssimos para trabalhar em equipe e o trabalho em equipe a gente sabe que compromete a segurança do paciente então o que que o que que facilita né aprendizagem com a simulação primeiro ter o objetivo educacional bem definido então tem que ter claro o que que se quer avaliar na simulação na simulação também pode ser utilizada múltiplas estratégias de aprendizagem vou pegar novamente o exemplo do manequim de que que adianta tá eu ter um manequim que eu posso colocar N condições fisiológicas mas eu não não me dou conta que de repente é uma oportunidade do aluno de repente fazer uma ausculta pulmonar do paciente e ver que o tubo tá mal posicionado dele ai nem me liguei o manequim faz isso né de que adianta eu ter o manequim se eu também não uso a própria possibilidade do manequim durante a simulação colocar um paciente que faz uma hipotensão daqui a pouco ele faz uma hipertensão então outra coisa que eu posso ver eu posso por exemplo ter o manequim e eu posso colocar aquele manequim pra falar geralmente o que que a gente faz a gente coloca uma caixinha de som e me profunda lá de fora e a gente fala como se fosse o paciente então a gente pode utilizar diferentes estratégias um ambiente ele é controlado né a gente tem que conter o contexto da simulação pode-se trabalhar com diferentes níveis de complexidade a aprendizagem é direcionada pelo estudante pode-se repetir a prática e também fornecer feedback pra que que serve a simulação na promoção da segurança do paciente a gente pode trabalhar com ponto de vista de educação então a gente pega o conteúdo que foi abordado em sala de aula e leva ele pro cenário prático a simulação também pode ser utilizada para controle ou melhoria de qualidade isso aqui muito aplicado dentro das instituições hospitalares pode-se utilizar também para pesquisa do ponto de vista de avaliar comportamento de equipe e também pode-se trabalhar também para a integração do sistema de saúde outros aspectos que é de promoção de segurança com a simulação prevenção de erros de medicação pensamento crítico e tomada de decisão clínica então pegando o exemplo lá que a gente trabalha nós trabalhamos com um paciente e com um paciente que é vítima de trauma e no cuidado a gente intencionalmente porque já está no roteiro a gente começa a diminuir a saturação do paciente o alarme começa a tocar e no manequim ele faz uma cianose de língua está tudo programado e a gente só fica olhando e aí muitas vezes os alunos eles olham mas eles e muitos deles eles não conseguem ver a cianose do paciente então a gente consegue trabalhar essa questão de pensamento crítico e tomar decisão com a simulação também a comunicação então também é um aspecto que é trabalhado e encorajamento da equipe de trabalho aqui eu vou pular esse estudo aqui foi um estudo grande que ele mostrou eles fizeram uma rodada muito grande de diferentes pesquisadores e eles identificaram cinco aspectos com a utilização de simulação que podem melhorar a segurança do paciente então habilidades técnicas habilidades não técnicas compreensão do sistema então do ponto de vista do profissional ele ser crítico do próprio local de trabalho dele do sistema local e também para avaliação da prática eficaz então a simulação gente claro que o foco ela é simulação realística mas existem diferentes categorias de simulação até a gente chegar na simulação realística nós temos simulação de baixa tecnologia que é aquela que todos nós somos expostos então geralmente ou é um manequim inteiro ou é apenas uma parte para desenvolvimento de habilidade psicomotora básica tem também os simuladores que são em tela de computador então você pode desenvolver uma simulação que é do ponto de vista de que é de conhecimento você não tem habilidade psicomotora mas é de conhecimento tem também gente as simulações que só vão utilizar o que? atores você pode trabalhar com uma simulação sem manequim nenhum então você pode ter os atores que eles vão trabalhar como por exemplo como é que você vai aprender a fazer uma coleta de dados de um paciente fazer um histórico como que você vai aprender você vai fazer com um paciente padronizado é a terminologia que você utiliza pode também utilizar esse paciente padronizado para você desenvolver a sua habilidade de comunicação é uma outra finalidade desse paciente padronizado também tem também os simuladores baseados em computador que são por exemplo os simuladores que são utilizados pelos médicos para desenvolvimento de por exemplo de vídeo-apagoscopia então ela é uma outra abordagem também que é de tarefa complexa e no fim nós temos o que? nós temos os simuladores realistas enfatizando gente utilização de um manequim de alta fidelidade não é sinônimo de simulação realística tá? a simulação realística ela tem que ter o que? ela tem que ter interação e ela tem que ter um ambiente voltado para o que está querendo se avaliar então nesses manequins você pode colocar diferentes variáveis fisiológicas você pode por exemplo se você quer fazer uma desenvolver uma simulação de arritmias você pode escolher quais as arritmias que você quer colocar no paciente você pode colocar a resposta do paciente a droga você pode botar diferentes sons cardíacos você pode colocar fazer diferente avaliação ventilatória do paciente você pode colocar cianose então você pode colocar muita coisa mas tem que ter em mente qual é o meu objetivo então com base no objetivo é que você vai definir como que será a simulação o que tem que se pensar é que um dos objetivos é que os participantes eles adquiram experiência em um ambiente seguro então ali ele vai errar sempre vai ter algo que ele não vai ver e que ele vai ter a oportunidade de ver para poder aprender e não repetir e também o que tem que se pensar é que no cenário de simulação o cenário e os diferentes elementos eles tem que tentar ser o mais real possível por quê? boa parte das pessoas quando ela entra numa simulação ah, isso aqui é uma historinha então os alunos por exemplo eles não gostam de dizer olha, amanhã vocês tem que vir de branco ai professora mas a gente não vai frutar não, vocês vão para a simulação então vocês vão vestidos como se vocês fossem para o hospital então tem que ser o mais real sentido mais real possível por quê? para que os participantes suspendam a descrença ou seja para que a pessoa não vá para aquele cenário ai que saco eu estou indo aqui para essa brincadeirinha porque tem gente que entra achando que é uma brincadeirinha então tem que realmente tentar ser o mais real possível então o que tem que se pensar também é que não existe um modelo errado ou um modelo certo para a simulação o que tem que se pensar é que toda simulação ela vai ser desenvolvida a partir dos objetivos que você quer então se você não sabe qual é o objetivo da sua simulação nem começa porque o desenvolvimento do objetivo vai ser o primeiro passo a partir dali é que começa a se pensar o restante na simulação também você pode utilizar diferentes técnicas então no mesmo momento você pode utilizar diferentes maneiras de simular e o que se diz o que é a arte da simulação o que é uma boa simulação ela é aquela simulação que os objetivos educacionais eles podem ser alcançados conforme os recursos disponíveis porque muita gente diz tá, mas peraí olha, minha instituição não tem dinheiro para comprar esse manequim e aí o que eu faço? tudo bem pode não ter o dinheiro para comprar o manequim dos sonhos mas como que você tem e o que que dá para fazer? porque tem que pensar que o foco vai ser o que? o foco vai ser o objetivo né então ela objetivo educacional e participação do aluno se não existe participação gente uma simulação em que as pessoas ficam paradas no canto assim olhando isso não é uma simulação tem que ter interação tem que ter troca aqui eu vou falar apenas alguns quanto tempo tem, Val? 10 minutos, tá aqui eu vou falar alguns aspectos quando a gente pensa em trabalhar com a simulação então existem diferentes abordagens mas um passo ou outro mas elas são bem idênticas tem que pensar o seguinte fazer simulação a gente leva tempo não é de uma hora para outra ah, fiz uma simulação não, a fase de preparo da simulação o desenvolvimento dos objetivos o que eu vou precisar leva bastante tempo então nós temos uma fase de preparo né temos uma fase que a gente chama de briefing que tem que ser curta e objetivo então o briefing o que que é? quando a pessoa ela é exposta a uma simulação ela tem que saber com o que ela vai se deparar né você pegar e jogar a pessoa lá vai dizer olha a simulação vai trabalhar nós vamos hoje abordar um paciente com a condição assim, assim, assim o estópio dele então mas não é detalhado passagem de plantão todo mundo recebe passagem de plantão detalhado? não, né então o briefing o que que é? é a passagem de plantão é a informação que você tem daquela situação depois nós temos a atuação que é a simulação propriamente dita então tem alguns atores que colocam de 10 a 15 minutos lá nós estamos trabalhando com 20 tá mas é um tempo curto e o maior tempo da simulação é o que? é o debriefing então no debriefing o que que a gente faz? então a simulação ela é filmada e após aquilo a gente sai e aí cada um começa a ver o seu próprio desempenho na simulação e fazer uma análise crítica de como eles se sentiram naquela simulação então tem que se pensar que as simulações se elas foram mal construídas e executadas podem reforçar maus hábitos então a simulação a prática ela tem que estar realmente bem redondinha reforço gente o simulador não funciona sozinho então o uso do manequim a simulação ela é parte de um programa de educação ou segurança e não o foco tá certo? então a gente tem que ter claro aonde eu quero chegar com aquela simulação e considerar também quem são os alusos e o que devem aprender então a gente tem que pensar também no nível de conhecimento dos participantes então uma coisa você ensinar por exemplo fazer uma simulação de atendimento a um paciente com infarto agudo do miocárdio de um aluno de graduação e a outra coisa pensar numa simulação do infarto agudo do miocárdio do enfermeiro que trabalha no estudo de cardiologia são níveis diferentes de conhecimento até porque o enfermeiro ele já vai ter uma experiência que o aluno ainda não tem ele já vai ter uma vivência ele vai levar isso pro cenário então por onde a gente começa primeiro definir o cenário então tem que ter claro eu vou falar rapidamente depois sobre cada uma dessas fases então primeiro eu tenho que definir o cenário depois eu tenho que ter claro o objetivo de aprendizagem da simulação tenho que ter o script do cenário e aí a partir daí é que eu vou preparar o cenário pra simulação então vou ver qual é o objetivo da simulação o que eu precisar de pessoal de equipamento em relação a configuração do computador gente isso aqui só entra por quê? porque esses manequins de alta fidelidade tudo que acontece com o manequim é programado no computador tá? então nós criamos casos então o caso 1 ele vai ter diferentes variáveis fisiológicas que já estarão programadas então o paciente com infarto agudo de miocárdio o que eu quero que aconteça? então eu quero que ele faça uma arritmia com 2 minutos da chegada dos alunos com 4 minutos esse paciente vai parar de respirar com 5 minutos então isso tudo a gente coloca no computador eu tenho que definir também o que eu vou ter em termos de documento e formulário que estarão no cenário porque afinal de contas vai precisar ter informação do paciente o contexto e o debriefing então no cenário a gente tem que pensar o que? a situação vai ter que ter uma sequência de atividades então a gente tem que pensar em todo esse processo então gente uma simulação que no todo ela leva uma hora gente você vai levar pelo menos 10 horas para programar porque você vai se juntar com as outras pessoas que vão desenvolver simulação e você tem que pensar em todos os aspectos e também quando o aluno ele vai quando o aluno ou profissional ele vai entrar em cena ele tem uma informação limitada ele não recebe toda a informação porque a simulação vai trabalhar também com o que? aprender a coletar dados os objetivos de aprendizagem não adianta se fazer simulação enchendo de objetivos então você coloca de um a quatro objetivos eles tem que ser realmente bem pontuais adequado para os participantes e tem que ser coerente com o currículo ou com a prática ou para o contexto institucional então não adianta nada por exemplo eu trabalhar ah vamos fazer uma simulação de paciente com trauma se isso não está na minha grade curricular o aluno ele não teve esse conteúdo teórico então ele tem que ter na prática o que ele viu em teoria e no caso do contexto institucional tem que abarcar como que aquela prática acontece naquele cenário e não perder os objetivos durante a simulação tem que ter o foco neles o tempo todo depois se faz o script do cenário que a gente chama totalmente storyboard então é como se fosse o roteiro de um filme então vamos supor eu quero fazer uma simulação de suporte básico da vida na rua então o maniquí ele não vai estar na cama ele vai estar no chão ele vai estar esticadinho durinho não ele tem que ficar torto porque ele tem que estar assim lá a pessoa estava andando na rua teve um mau súbito caiu quero fazer com mais realismo ainda pega um espaço grande eu coloco alguém berrando na rua chorando ah meu pai caiu tem que ser assim ele tem que ter a questão da emoção porque senão ele perde o caráter de realidade tem que se pensar também na cama roupa medicamento tem que pensar também por exemplo se for uma simulação de acidentes com múltiplas vítimas os manequins eles possuem peles você pode colocar maquiagem dos manequins então isso também já tem que ser pensado aqui no storyboard no preparo do cenário tem que se definir quem são os pacientes então para cada cenário diferente se foi um erro que a gente fez lá a gente colocou o mesmo nome para todos os cenários deu maior confusão então para cada cenário um nome diferente no cenário tudo tem que estar identificado então a gente tem que pensar que o que a gente quer ver na simulação gente não é melhorar a segurança então se a gente quer melhorar a segurança no cenário tem que ter identificação de tudo que vai ser utilizado então o paciente tem que ter um nome tem um soro o soro tem que ter não porque isso tudo a gente tem que observar na simulação tem o que ter claro os objetivos de aprendizagem e tem que pensar também o seguinte gente na chegada no cenário eu falei para vocês que quando a gente recebe a informação a informação tem que ser pontual e esse momento de transmissão de informação também é uma oportunidade que a gente pode trabalhar técnicas de comunicação então existe uma técnica de comunicação chamada SBAR e significa o que? situação background avaliação e recomendação tem uma metodologia própria e é o que está sendo mais utilizado hoje em dia então a própria passagem de plantão ou o próprio recebimento de informação já pode ser avaliada essa comunicação e também os participantes que não estão no cenário desde o começo eles não podem ficar então todo mundo que dá uma simulação tem que ir do início ao fim não pode ter aquela ai professora chega atrasado sinto muito vai ficar lá fora então todos tem que ser imersos da mesma experiência então aqui olha seria um exemplo de um cenário com seus respectivos objetivos então eu posso por exemplo elencar quais são os comportamentos ou habilidades que eu quero avaliar naquela simulação então eu coloco como realizado não realizado posso colocar um comentário do lado isso aqui é só um exemplo então vamos supor eu quero ver se o profissional se ele se apresenta adequadamente se ele diz o nome dele se ele diz quem ele é empatia essa pessoa está sendo empática no atendimento com essa pessoa comunicação então se o profissional se ele fala com clareza de maneira consiva se ele ouve eu quando eu fiz o treinamento foi muito interessante eu assisti uma simulação que é o atendimento de um paciente que estava fazendo uma VE e o paciente ele chegou acompanhado da esposa era um paciente idoso um ator os dois eram atores e a mulher do paciente ela falava 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 não porque é assim porque ele e simplesmente ninguém ouviu o que a mulher falava então quer dizer são coisas que no contexto estão ali muitas vezes a gente não se dá conta então essa questão da comunicação também é muito importante assertividade então se fala a verdade se não faz julgamento então o exemplo de como que a gente vê isso quando eu faço lá com os alunos uma pergunta que eu sempre faço para eles desesperada faço papel de mãe de paciente ele não vai morrer não né e aí o que que eles vão dizer sai eu estou sem o tablet do Valcler então cinco minutos tá bom já estou quase lá então quer dizer esse momento pergunta simples ele não vai morrer não né o que que eu posso estar avaliando ali né então e também posso trabalhar com a administração de conflitos então muitas vezes a equipe ali na própria atuação elas vão ter vários conflitos vai ter sempre aquele que vai ser mais saidinho vai ter aquele que é mais mandão vai ter aquele que é o preguiçoso então isso pode se trabalhar também tem que se pensar também no pessoal e equipamento que eu vou precisar a simulação geralmente precisa de bastante gente claro que a gente não tem essa gente toda então muitas vezes somos nós mesmos que fazemos porque a gente não tem pessoal no caso de utilizar atores tem que estar claro como que esses atores eles estarão vestidos né se eles precisam usar maquiagem se for por exemplo situação de trauma também pode-se criar boxes específicos para simulação então é o que a gente tem feito então para cada simulação a gente cria um box já com todo o material que a gente vai utilizar porque facilita configuração do computador então foi como eu já falei para vocês então toda sala de simulação ela vai ter sempre um espelho então quem está sendo avaliado não vê quem está do lado de fora e geralmente nessa antessala é onde ficam os computadores que vão fazer a programação das variáveis fisiológicas do manequim e dentro da sala sempre tem câmera e microfone tá então porque é de maneira que seja gravado também o que as pessoas falam durante a simulação se o operador também foi responsável pela voz tem que ter definido o momento em que ele vai falar e como é que ele vai falar então ele pode por exemplo falar ai eu estou com muita dor eu não posso dizer ai ó eu estou com dor não quem fizer tem que fazer a voz que é realmente para caracterizar aquele momento documentos e formulários que seria a documentação do paciente no cenário o contexto então no contexto tem que colocar como é que esse paciente ele vai reagir então ele vai ele vai tomar medicamento ele vai ter uma resposta fisiológica para o medicamento como e quando o paciente deve falar então o paciente ele não fala a voz do paciente ela é simulada então tem que ter claro os momentos que o paciente vai falar o que ele vai falar como que ele vai falar e o script dos autores também e aqui gente o grande núcleo da simulação diferentemente do que a maioria das pessoas pensam que é a atuação é o debriefing tá no debriefing é que realmente acontece o aprendizado porque na simulação a simulação o tempo todo vai estar com foco nos objetivos da aprendizagem e no debriefing vai ser feito o que? vai ser feita a avaliação de desempenho dos diferentes participantes na simulação então se gasta muito tempo com o debriefing e é assim mesmo então tem que se tomar muito cuidado porque um debriefing mal feito você vai desestimular o aluno então por exemplo tudo bem eu vou ter aquele aluno que vai ficar assim o tempo todo sapateando quando sai do lugar eu não posso sair daquela simulação e dizer mas você hein ficou sapateando sem sair do lugar eu não posso usar esse tipo de abordagem no debriefing com o aluno porque senão pode traumatizar a pessoa então o debriefing ele tem que ter um equilíbrio em indicar o que deve ser corrigido tem que ser bem pontual e mostrar não perdendo de vista o risco do dano de uma crítica que é mal feita então é como a gente diz os alunos geralmente quando eles vão muito nervosos e a gente sempre fala para eles vocês relaxem vocês não estarão com o paciente aqui vocês podem errar não estou dizendo que é para vocês fazerem tudo errado mas o momento é esse e também tem que pensar que no debriefing se a gente trabalha com exposição a gente pode levar o aluno na postura defensiva então a maioria das escolas de lá que a gente também tem feito é quando a gente tudo que é filmado ele só é visualizado para aquele grupo então todas as filmagens elas não são visualizadas por outras pessoas que não as pessoas que desenvolveram aquela atividade então o conceito de debriefing é uma prática social então tem interação então eles conversam também eles fazem uma autoavaliação de como que foi o desempenho deles naquela atividade durante aquele cenário então o debriefing a gente tem que mostrar que ele tem ele pode aprender sem medo o debriefing gente não é para punir é para identificar os pontos de melhoria lembrando que em segurança do paciente a gente não tem que trabalhar com uma prática que é não punitiva no debriefing a gente não pode ter uma postura punitiva a gente tem que ter uma outra abordagem tem que pensar também tem que ter como premissa de que o aluno é inteligente e ele quer fazer a coisa certa ninguém quer errar todo mundo quer fazer bonitinho ali tem que também aceitar o criticismo então no debriefing a gente faz passo a passo do que aconteceu então a gente retoma a situação dois minutinhos só também pode se trabalhar com análise e analogia então pérolas então a gente vê as mancadas que os alunos dão também mas não não sendo assim de uma maneira assim debochada mas mostrar coisas que muitas vezes a gente não imagina que aconteçam e poderia ter acontecido numa situação real e por último a gente vê também o que o aluno aprendeu o que ele realmente reteve daquele conhecimento então o debriefing ele vai rever eventos vai classificar e vai esclarecer o pensamento então por exemplo vamos supor que lá na simulação que a gente faz tem um momento lá que o paciente está com uma intubação seletiva a mão dele não está ventilando e muitos deles não conseguem ver eles não conseguem identificar então a gente tem sempre também que esclarecer retoma o que ele viu lá o debriefing auxilia a liberar a tensão emocional eles saem extremamente tensos da simulação visa reforçar pontos específicos do ensino e também corrigir equívocos permite também que cada um se expresse então a gente sempre pede que cada antes que a gente faça avaliação a gente sempre pede que todos eles se expressem como eles se sentiram naquela avaliação e muitas vezes as coisas que a gente ia falar a gente não precisa falar porque eles já identificaram o que aconteceu então isso é uma experiência muito legal então um bom julgamento no debriefing o que a gente tem que pensar sempre compartilhar observação opinião e julgamento baseado na experiência então não pode assim ah olha você não pode fazer isso assim não é assim tem que ter uma postura que é mais flexível do ponto de vista do avaliador não pode se assumir uma postura de certeza ou justiça olha você fez tudo errado não é assim o debriefing o foco é sempre em melhoria e também sempre utiliza a curiosidade e respeito para melhorar o desempenho pensar que ali é um ponto de base que dali eles tem tudo para melhorar então algumas perguntas chave que a gente faz para avaliação não do ponto de vista de avaliação do conhecimento de conhecimento específico de habilidade mas de experiência de simulação é deles descrever o que aconteceu na simulação como que eles se sentiram qual foi a comparação que ele fez com o grupo então as pessoas também avaliam o próprio desempenho em relação ao grupo porque eles não fazem avaliação sozinhos é sempre grupo de 3 a 4 alunos então no caso do hospital serão com 3 ou 4 pessoas aqui são só algumas fotos já tem mais coisa mas aqui foi assim que inaugurou lá nós temos um laboratório que é de alta fidelidade e temos um outro laboratório que é o laboratório mais comum de prática então nós temos de alta fidelidade nós temos um manequim adulto que é esse que está aqui embaixo então muitas várias fisiológicas a gente trabalha nele e temos também uma manequim que é gestante e aqui a gente consegue ver as duas salas que a gente tem com os diferentes simuladores então tudo que acontece com esses diferentes manequins está programado no cenário então o cenário como eu digo assim do ponto de vista de atividades ele está programado no programa que vem junto com o manequim então o manequim ele vem com um programa de computador que é o que a gente utiliza para poder programar o que vai ser desenvolvido com os participantes e aqui eu só queria terminar a minha apresentação colocando os aspectos que a gente tem que pensar de que errar é humano encobrir o erro é imperdoável e deixar de aprender é indesculpável o que eu tinha para apresentar para vocês por hoje é isso aí obrigado eu gostaria de agradecer a presença de todos a colaboração professora Sayonara grata pela pela colaboração e compartilhamento do conhecimento gente passamos para a próxima etapa depois quem quiser a gente pode pegar no cantinho ali e conversar se alguém quiser a apresentação vai ficar disponível no aplicativo segundo já a organização do evento tá agradecemos a Valéria Fonseca e Sayonara de Fátima Barbosa pela participação no painel uso da simulação realística no ensino em segurança do paciente obrigada